oi gente do nada onde estamos estamos em são paulo gente cara pico iba meu pai tá vindo aqui a gente vai de curitiba para cá porque a gente vai para o casamento né só que eu falei para cá assim pô vamos parar ali né para a gente poder tomar um café e tal e meu pai tá vindo não sei mas enfim daqui a pouquinho a gente mostra a reação do meu pai conhecendo b sim agora vamos entrar porque eu estou fazendo xixi nas cálcio seu filho tá a ponto de vazar tudo bora então oi meu Deus que oi meu Deus que só o teu amor eu vou não posso pegar pode o rio que coisa linda Deus da Deus vamos chorar é bobo é o bobo é o bobo contra mim você tá muito lindo meu amor Eu não gostava. O hotel estava bem servindo. Estava fissurado a se chama. Nossa. Sou milho. 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 Como uma decoração. Ele tem um bar pra você puxar. Ele não puxar não. Ele gosta. Aos dentinhos. Aos. Como você tem que fazer? Como você tem que fazer? Olha aqui. Parece um tubo quando era pequeno. Parece um tubo quando era pequeno. Parece? Parece. Deu um testão. Não vou falar nada. Ele ia chorar quando ele me disse. Meu Deus. Tanto suadinho. Gente essa foi a reação do meu pai. Então eu vou conhecer. O meu Flávio não chorou. O que ele falou. Eu acho que eu vou chorar quando vendeu com o pai. Só que... Eu não sei. Só que a gente chegou junto né. Esse vovó tem uma barbunha. Vamos fazer puxar. Ele é garroco. É. Ele é gostosinho. Boa. Oi. 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 Eu levo ela para Curitiba. O filho do William. Fala, cadê sua namorada? A Lulu. Deu de pequenininho. Gente, chegamos aqui na casa da minha mãe. Agora vamos ver a reação dela. Ela já veio cumprimentar a gente. A gente falou, vai pra lá que você não pode ver o bem. Cadê? 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 Ei, Pelita. Pronto? Olha, ele é seu. É o Flavinho novo. O que? Uma de mamãezinha. É o Flavinho novo. É o Flavinho novo. É o Flavinho novo. É o Flavinho novo, mamãe. Quem é essa mulher aí? Quem é? Que coisa mais linda, gente. Muito de mamãe. A gente esqueceu de falar que o irmão do Flavio também está aqui. O Flavinho também não conhecia, né? E a Jéssica, que é a mulher dele. Quem foi a mulher? Eu não vi a hora nessa hora. Sabia? Deu pequeno. Imagina, uma sorte de lágrima. E seu avô. Olha um tanto de cabelo pra você arrancar aí. Deixa eu prender, né? Eu não vi a hora, gente. Me pega aí. E aí? Tá muito lindo, mamãe. Tá? Olha lá. Ele ri. Mãe que é muito fofo, meu amor. Dormiu a viagem toda, graças a Deus. Dormiu a viagem toda. E essa foi a reação da avó. Sim. Foi a reação da avó. A mãe falava, é tu, cara, meu amor. A senhora pequena é... Gente, minha mãe falou que comprou uma surpresinha pro Bê. Do Bê. Vai lá, mãe. O Fabrício foi tiratê no carro e rasgou o negócio. E aí, Fabrício. Como a gente vai levar? Não sei. No carro, no cabineiro e a Kai. Nossa. Já puxou. Já puxou. Abre. Abre, mamãe. Puxa. A avó vai ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar. Ele vai usar. A avó. Olha isso. Você ganhou um cavalo. Ganhou um cavalo, meu avô. Ele é muito pequenininho. Olha as pernas. Menino. Eu não vou morder a perna desse menino. Eu vou dar uma mordida na coiça. Pra ver a perna. Ele é muito bebezinho ainda pra usar hoje. Olha que legal. Isso aqui, olha. Olha aí o seu cavalo. Ele vira um balanço. Segura ele. Deixa eu ver. Segura ele. Ele vira um balanço. Pera aí, viu? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Pera aí. Assim, ó. Pronto. Vira um cavalinho. Empurra aqui, ó. Aê. Isso. Olha lá. Vira um cavalinho, ó. Sabe quanto é ele? Tem que pôr pra cima. Trava. Trava ali, ó. Segura aqui. Segura. Segura. Ô, vô. Imaginei aquele meme. Sabe o meme do menininho que fica no carro? Ih, ele segura. Ih, ó. Ih, ó. Ih, ó. Oi, meu Jamone. Ih, ó. Eu quero ficar em pé. Ele quer ficar em pé. Eu quero ficar em pé. Mas tá muito lindo, Karen, tá? Ô, meu Deus. Quem te viu e quem te vê, né? Por que que todo mundo olha pra mim? Será isso? Quem te vê? Aparecia tanto que eu ia ser uma péssima mãe assim. É, parece ser uma ótima mãe. Eu vejo tudo. Olha lá. Outro presente dos titios. É, olha lá. Vamos ver o que que é. Esse deu outro presente. Hum. Vamos abrir aqui. Deixa a mãe ajudar. O que é isso? Eita. Olha, a mamãe tinha um desses. A mamãe já quer apertar. Meu Deus, eu tinha um igualzinho quando eu era criança e eu amava. É, então... Olha quem vai gravar. Você vai amar? Vamos abrir, vamos abrir. Ih, tá adorado. Já vamos inaugurar, filho. É o que canta a musiquinha do Iaiaô. É? Oh, meu Deus, meu bem. Mais um brinquedo pra fazer barulho. Sim, ele ama, gente. Oh, meu Deus. Mas por que ele sai, pai? Barulho muito alto. Ok, tem que ter parafuso. Pegue uma faquinha lá, Fabrício. Deixa eu ver a reação dele. Foi um papá. Só tem correndo atrás daquele brinquedo das cores. Que eu falei, vai ter que ganhar, tá? É. Mas Fabrício não tinha. Só tinha piano, eu digo nada. Essas foram provinhadas. A Carla falou que vocês iam vir de manhã. O legal é que os bichinhos não tem som real de nenhum bichinho. É? A minha mãe falou que eu ficava brava. Que eu ficava... O pato não faz isso! Olha o pato. Ele late. Parece. A galinha late. Todos late, filho. Vamos ver a vaca. A vaca fez certo. A ovelha. Ela fez certo. Olha o cavalo! Toca a musiquinha. Melhor morrer. Meu Deus. o meu Deus é muito alto é uma balada no quarto dele ó gente estamos indo para Curitiba né amor sim o B já está aqui a gente parou no mesmo lugar olha da onde a gente tava para cá é uma hora e meia só que assim a gasolina daqui é muito boa né mano eu só abasteço aqui então a gente viajou uma hora e meia para abastecer aqui para daqui para Curitiba né é meio que é caminho então tem mais cinco horas de viagem e aí chegamos aqui e quem que aparece o carro pegando as coisas uma moto parou o pai do Flávio meu pai a gente ia mandar mensagem para ele mas nem precisou sim ele apareceu aqui e agora acho que ele vai lá buscar a Lolo né ele já foi na verdade ele já foi buscar a Lolo daqui a pouco eles aparecem por aqui gente olha que medo é muito medo né e a gente tá aproveitando para carregar o celular né viajar sem carga é a pior coisa que tem não encerramos o vídeo antes mas agora a gente tá encerrando aqui né quando eles chegarem a gente sabe sim esquecemos de mostrar mas a gente já comeu sim o bê também comeu a gente pegou frutinha e a Lolo e o vô já estão aqui babando no bê de novo a gente já tava agarrado ali na barba do pai do Flávio aí e aí o povo tava falando grava a Lolo grava a Lolo Oi gente saudade meu pai pegou ele cinco minutos já tá cansado aí olha aí olha aí olha aí olha aí gente então esse foi o vídeo mais rápido da face da terra em espero que vocês tenham gostado bem viu o vovô e a titia de novo não viu o tio tio Juan meu Deus vira para que a gente espera vocês lá de verdade se Deus quiser falou que vai é você falou que vai gente cobrem a Lolo lá no tiktok dela para o tiktok dela e alguém para ela vir ver o bê e o vô também então eles vão querer só seu aniversário e agora filho é muito longe longe aí tá gravando para vocês galera o galera é isso gente beijos e até o próximo vídeo